Oi, turminha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a casinha da Peppa. Vamos montar? Aqui eu tenho a família da Peppa, a Peppa, o George, o papai Pig e a mamãe Pig. A casinha, que vem com várias pecinhas, você pode fechar e deixar ela aberta para montar. Deixa eu trazer isso mais para cá, para a gente voltar mais fácil. Na nossa casinha, nós temos um quarto, a cozinha, o banheiro e a sala. Para montar e dividir os cômodos, eu tenho dois pisos. O piso azul e branco e verde e branco. O verde nós vamos colocar no banheiro. Ficou dividido o banheiro e a sala. E o azul nós vamos colocar no quarto. Dividindo o quarto da cozinha. Prontinho, vamos colocar os itens nos quartos. Para começar, nós temos duas caminhas que formam um deliche. É só você encaixar as duas casinhas. Aqui nós temos a caminha da Peppa Pig e do George. Prontinho, vou deixar aqui no cantinho. E para acessar a caminha, a Peppa vai precisar de uma escadinha. No banheiro, nós temos uma banheira. Vamos tomar um banho. E dentro do banheiro também fica a máquina de lavar roupas. Prontinho, o quarto e o banheiro estão prontos. Na sala, eu tenho uma TV. Vou deixar aqui no lojinho. E um sofá. Montinho. Na cozinha, eu vou precisar de uma pia. E um armário também. Um fogão. Olha que graça esse fogão. E uma geladeira. Uma geladeira rosa. Muito fofa, não é? Prontinho. Os cômodos foram montados. Para acessar a parte de cima da casa, eu vou precisar de uma escadinha. E eu vou encaixar aqui do lado. Nós temos o quarto, a cozinha, o banheiro e a sala. A mesa, eu vou deixar aqui do lado de fora, para eles comerem e se divertirem juntos. Prontinho. A nossa casinha está montada. Vamos colocar os personagens na casinha? Vamos lá, Peppa. Você gosta muito de brincar no seu quarto. Não é mesmo? Eu vou levar você até o quarto. Vamos comigo? Vou subir os caminhos. Com cuidado. Prontinho, Peppa. Pode ficar aí brincando no seu quarto. O George brincou muito lá fora e se sujou de lama. Ele precisa de um banho antes do jantar. Vamos levar ele até o banheiro? Quer tomar o banho? Vamos lá. Está chegando o banheiro. Prontinho, George. Você pode tomar o banho e ficar limpinho e cheiroso para o jantar. O papai Pig chegou no trabalho e ele está bem cansado. Ele quer assistir o seu programa de TV Tredilecto. Vamos levar ele até a sala? Prontinho, mamãe Pig. Você já pode assistir o seu programa de TV. A mamãe Pig vai fazer um delicioso jantar para a família. Vamos levá-la até a cozinha? Prontinho, mamãe Pig. A mamãe Pig está fazendo um delicioso jantar para a família. E assim a família da Peppa está feliz e contente na sua casinha. Se você gostou do nosso vídeo, fique conosco, curte a nossa página, curte o nosso vídeo, que temos vídeos diariamente no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.